Como é que é maldinha? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da Last Guardian. Beguinhos, quero dar um obrigado a todos pelo magnífico apoio, tem sido excelente no canal, vocês têm também ouvido as expressas do Rick relativamente ao vosso like, porque o YouTube anda uma grande bosta e são vocês que ajudam o canal deixando o vosso like. Beguinhos, antes de arrancarmos, queria-vos mostrar o que é que nós temos aqui, a edição de imprensa, como foi enviada pela Playstation, vou-vos só mostrar pouco, porque isto vai ser em unboxing no canal, as penas do nosso trico, e aqui vê-se em sombra o trico a ser acariciado pela nossa personagem, e depois tenho aqui, como foi enviado pela Game Replay, uma das edições mais lindas que eu vou ter de Last Guardian, nem conseguem ver vocês, mas é isto aqui, olha ali, é esta ediçãozinha que está aqui, vou-vos mostrar pernas para o ar, fica à espera do unboxing, que provavelmente vai ser no canal durante a semana. Bom, assa o maluco! Bom, Zezocas, vamos arrancar, nós ficámos aqui no último episódio, até nem ficámos aqui, ficámos lá embaixo, nós ficámos lá embaixo, descemos com ele, as cavalitas dele, acho eu, mas ok, já que ele se pirou antes de nós, aí olha para ele lá dar em big space. Beguinhos, em show, como eu vos disse anteriormente, o jogo não é para todos, como é lógico, é preciso gostar, isto é uma aventura, digamos. Sério? Tu estás bem? Não, é que se não estiveres bem, podes admitir à gente, eu assumo a culpa toda, como é que tu não te partiste todo? Ficaste todo cagado, olha para esse Rob, todo cagado. Ai, Azeste, como é que é possível? Olha, 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 o que é que ele está a olhar ali para cima? É o outro! É o outro! E ele está, tipo, está, tipo... Ah, não, tranquilo! Ele não está lá muito com o tempo, não, Zez? Então, amigo... Tu não estás lá muito contente com o que viste lá em cima, pois não? Bom, amiguinhos, como eu estava a dizer, antes de ter que ir cá para baixo, antes de termos de vista, aquilo para mim é uma novidade, nem sabia que havia mais, apareceu lá em cima e vocês viram a sombra da lá em cima, espero bem que não seja inimigo e que não esteja aqui dentro à nossa espera. Este é um jogo de aventura, de aventura, digamos, emocional, em que vocês têm este pequeno rapaz, que supostamente é o último guardião, há duas formas de ver isto, o último guardião somos nós, digamos que somos o último guardião do Trico, porque não lhe queremos fazer mal e estamos a protegê-lo, ou ele próprio é o último guardião porque nos protege a nós também, porque já no último episódio fomos abordados... Bom, vamos, talvez para aqui, eu penso que seja a continuação, eu não vejo por aqui mais saída nenhuma, ali, ele está a olhar para mim de uma forma um abex, um pouco estranho, não estás a olhar para mim tipo comida, estás? bom, vamos ver o que é que há para aqui. Não há nada. Ok. Ui, ele está a olhar. Uma das coisas que eu li, que eu tenho andado a ler muito sobre o jogo, tenho andado a ver muitos poucos vídeos, ou nenhum, aliás, depois comecei a série e até deixei de ver vídeos, o Trico é que ele que nos vai indicando para onde é que é o... Ui, lá para baixo não é de certeza. Deixa-me adivinhar, tu vais ter que subir ali para cima, não é, Trico? Não é? Vais ter que subir ali para cima, achou, não é? Não há mais sítio nenhum, como me parece. Se quiseres, o jogo é tão grande... que jogo é tão fixe, tão fixe. Bom, vamos tentar subir isto aqui, parece-me que seja por aqui, não é? Não sobes? Pois, ele está a nos indicar que é para ali. Eu tenho que estar mais atento a ele, coisa que eu não tenho feito. Ele vai nos indicando para onde é que é. Então, como é que tu vais aqui para cima, porque ainda não consigo dar ordens. Ou não, ou acho eu. Ou, 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 ou. Ai, eu agora uso o rabo. Ah, tu me tens de deixar o rabo, caraças. Sério? Ai, oh my God. Ai, que sorte, Que sorte meu, como é que tu te agarraste aqui? Também tens cola nas mãos, não é? Vais sair daqui ou como é que é? Tu és um artista do caraças, não é rico? Está a impressão que a gente não vai sair daqui, não é? A jogabilidade, vocês já viram? É mesmo dentro da onda de Shadow. Provavelmente muitos de vocês, eu estou a falar da malta mais nova que me acompanha. Nem sequer ou não sabe o que é Shadow of Colossus, ou nunca jogou Shadow of Colossus, nem Ico. Epá, não é tipo, como é que eu vos ia dizer? Não é certa a jogabilidade, também não é bugada. Mas também não é tipo certinha, estão a ver? O boneco vai se movimentando. Ok, deixa-me lá então ver se ele nos deixa aqui num sítio onde a gente possa agarrar o rabo. Ai, ele pendura-se mesmo para o sítio onde a gente está. Está, Zé? Oi, 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 oi. Calma, Turico. Oh, meu Deus, eu estou maluco, meu, este Turico. Olha, estão cá cenas atrás. Será que eu posso ir para ali? Ah, deve ser mesmo para ali que eu vou, não é? Olha ali um espelho. Ah, está ali uma alavanca. Mas posso ir aqui para trás também. Bom, vamos tentar ir para aqui primeiro. Porque ele já está com a cabeça virada para aqui. Vamos para aqui, não é, amiguinho? Não me faças cair, maluco. Oh, meu Deus. Ok. Para aqui não temos continuação. O que é que há para aqui? Ui, está escuro! Ui, quando eu vejo estas borboletas é por cá aqui comida para ele, não é? Será? Eu bem me apercebi. Quando aparecem estas borboletas é por cá comida para ele, acho eu. Será? Ah, ele está daqui a cheirar qualquer coisa. Para ele estar assim, será? Ah, tu és mesmo malandro, sou doido. Sabias que havia aqui comida para ti, não é? Sou malandrinho. Ora, será que se eu tirar daqui comida tu consegues apanhar? Ou está muito longe? Se calhar está muito longe. Tenho que me aproximar um bocadinho mais de ti, não é? É melhor o próximo. Vou experimentar, deixa eu ver. Se eu não consegui, desculpa, está bem? Lindo, lindo! Isso. Outra das coisas que eu também me apercebi, não sei se foi no episódio passado, se foi no outro anterior. Ahm... O nosso... O nosso turico... Ahm... Não gosta muito daqueles peles que estão ali à frente. Opa! Ah, sou doido! Estas deixando de cair isso, maluco! É assim... Que força! Olhem... Olhem o tamanho disto. O que vocês estão ali a ver, a gente mais tarde vai andar ali. E o que é aquilo? A gente mais tarde vai andar ali. Não é que é possível. Este jogo está tão bacana. Eu estou a gostar mesmo de jogar estes jogos. Mesmo. Espera bem que o jogo não seja pequenino. Bom. Ok. O que a rai está aqui este espelho a fazer? Está partido. É porque ele não... Ele... Parece-me que ele não... Pelo menos ele mostrou isso. Que não passa pelos espelhos. Tem medo dos espelhos. Ok. Ui, ui, ui. Ops. Ops. Liguinhos. Já demos nome. Ainda não vi o episódio... Ui, já entrou este maluco. Já demos nome ao... Ao nosso... A nossa personagem? Não. Deixa-as passar, Turico. Deixa-as passar, maluco. Ok. O que é que temos aqui para fazer? Fechado. Fechado. O que é que? O que é que? Ui, tu cabes aqui, maluco? É que estes sítios começam a ficar um bocado apertados para dizer o que é aqui? É uma escada. Será que ele desce aqui, Zé? Ou tem que ir para outro caminho? Asse putida, hein? Já viram elas e as escadas? Eu sinto meio atrapalhadozito. Está lá de tentar chamá-lo. Iedeo. Iedeo deve ser anda. Iedeo. Fechado. Tudo bem, maluco? Olha, vem. Oh my god, que doido. Ainda mais doido que eu. Isto é o quê? Oh, isto está fechado. E, pois, há tipo estas borboletas laranjas também. Há as verdes. Ih, deve ser para aqui em frente, não é? Pois, isto também está fechado aqui. Oh, maluco! Tu vens para aqui? Bora, anda. Será que pode chegar lá para baixo? Deve ser, não é? Tem sempre aqui uma borboletazinha à volta. Trico, Trico, Trico. Ui, não vais partir as patas. Vai, Rico. Mas eu já vi que o nosso Zezocca tem resistência. O que é que é para fazer aqui? Não faço puta ideia. Estas portas aqui, amiguinho. Não se esquece, não é? Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Trico! Dá, 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 dá! Oh my god, olha mais! Oh my god, vou subir para cima dele. Dá conta deles, amigo! Dá, 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 dá! Ai, o Zezocca está a atrapalhar-se isto tudo, não é bem? Dá-lhe! Mata-os! Isso! Dá-lhe ali no outro! Dá-lhe! Bem! Ele fica simpacinho, coitado. Mas isto tipo... Mas porque é que esta estátua usa o ataque? Já, ele fica impaciente, inquieto. Eu tenho que fazer festinhas. Fica, calminha, Trico. Calma, calma. Eu não vou conseguir fazer festas assim, Zezocca. Já, ele fica bem acerto. Calma, calma. Pronto! Afagá-lo! Afagá-lo! Ui, ui, já está com bem cenas! Afagá-lo em zonas diferentes? Criava... Cria... Como é que se diz? Cria... Cenas diferentes nele. Onde é que eu vim? Eu vim daqui, não? Trico, levas-me para ali, não? Será que me vai levar para ali? Pois, nós viemos dali, não é? Pois, nós viemos dali, não é? Onde estamos, é? Ui, ui, ui... Estão a ver se lhe partes as pernas, é rico! Onde é que é, tu rico? É para aqui, não é? E estas flechas, Zez? Ou estas sete... Iiii, foram mesmo a parede, meu! Sério? Olha mais aqui! Não dá para apanhar, dá? Ah, ele anda atrás de mim agora! Ele vai ter que me fazer subir para aqui, para cima, amiguinhos! Agora, como é que a gente vai fazer isto? Ui... Vira-te ao contrário, maluco! Deixe-te virar para lá! Ah, porque... Eles criaram o jogo mesmo com esta dificuldade de comunicação entre os dois! Eu vou ter que ir aqui para o pé... Para aqui, chamo... Olha! Olha, olha, olha! Viram? Ele olhar... Pronto, ele agora em principio... Eu subo... E ele vai me ajudar a ir lá para cima, acho eu! Será? Isto sou eu! Ah! Remover lança! Coitadinho! Coitadinho! Não tens mais, tu rico! Não tens, pois não, mano? O que é que ele está a fazer? Não tem mais lanças, tem? Não! Tens para ajudar aí, tu rico! Tens que me ajudar aqui! Ele não me liga nenhuma, não é, Zé? Ele não me liga nenhuma! Nenhuma, 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 nenhuma! Ele não me liga absolutamente nenhuma! Bora! Será que ele vem? Tu rico! Tu rico! Tu rico! Tu rico! Eu não me liga nenhuma, Zé? Oh! Quero este caminho aqui! Ui! Cá estás, não é doido! É! Sentes a minha falta! Quando eu te chamo, não me ligas nenhuma! Mas assim que me perdes vista... Bora! Ok! Ui! Oh! É! Treco! Oh my God. Amigo. Calma, calma amigo. Calma, passou já. Passou. Já passou, já passou. Já passou amigo. Porra meu, pareceram aqueles dois gajos ali de um repã. Ele fica inquieto, eu tenho que ir afagar. Eu tenho que ir afagar senão não dá. Ei, 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 ei. Que impressão que isto me faz. Parece que eu estava sofrer. Pronto. 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 Pronto, está aqui. O fogo está bem fixe este ser. Bora, deve ser para aqui, oh, maluco. Deixa eu sair daí, pá. É para aqui, eu vou para aqui, tu não sei. Olha, coitadinha, o Ivaro, meu. Está tão fixe este jogo, não está, amiguinho? Ok, o que é que eu venho para aqui fazer? Não faço de puta ideia. Nem sei se ele consegue vir tão pouco. Ok, tu já fizeste bosta, não é, Vic? Tu vieste? Ah, ok, tem caminho. Comida, não há? O que é que há para ali? Estes sítios todos por trás das janelas, a gente vai andar. Aliás, já estivemos aqui nestas janelas. Ou eram estas, ou eram parecidas com estas? Não, não, não varias para cá. Fica aí, estás aí bem. Aqui não tem continuação, o caminho é para aí. Parece ser. Bora, anda. Deve ser para aqui, não é? Anda. Ui, os portão. Parece ser um portão, não é? Ui, o que é isso? O que é isso? Anda. E aí, tu? Coitadinho, ficou sem rabo. Ah, ficou preso, meu. Ah, ficou preso. Ah, ficou preso. Deve ser este mecanismo aqui, não é, maguinho? Vá, fica lá quietinho. O rico já te vem ajudar, está bem, maguinho? Fica lá quietinho, vá. Vá. O rico já te vem ajudar, está bem, maguinho? Eu vou ver onde é que é para fazer isto. Porta. Está ok aqui. Oh, shit. Por que é que isto não se está a mexer, Zé? Certeza que quando eu puxar a alavanca vai-se mexer, não é? Oh, my God. Oh, come on! Turico! Vou abrir-me mais um pouco. O que é aquilo ao fundo? Turico! Turico! Oh, my God. Mato! Mato! Tá? Vem. Calma, 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 calma. Calma, já está, já está, já está! Enemolejos. Ei! Ei! Porra meu! Fica tão maluco quando vê estes gais meu! Ai, pucaraças meu! Vai, sossega! Vai, vai! Pronto! Pronto! E não para, não para, tem que ser mais salista na zona da cabeça! Pronto! 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 Pá! Ai, ele fica mesmo coiso meu! Sai! É para ir para onde meu? Onde é que é esta porra para coiso? Para te levantar o portão? Mais uma porta destas meu! Que portas são estas meu? Que portas são estas? Coitadinho, tem o rabo preso meu! Deve ser para este corredor aqui por dentro, não é? Olhe, olhe! 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 TORICO! 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 Como é que ele está? Como é que ele está? Tem-me assustar as escaraças Tão, Zé! Sou doido, meu! Não vejo que vou estar aqui sempre para ti Eu não vou-me embora, meu! Está gira esta cena, anda! Anda, temos ali mais um para dar a volta, anda! Mas esta vais mastigá-lo logo, anda! TORICO! Oh, oh, come on! Eu não sei como é que... Os gajos levam-me para onde, mas ele quer me levar para onde, Zé! Os gajos pegam-me para me levar para onde, TORICO! Vamos lá disto! Vamos lá disto! Mas ele deram Porra E-Le-Le-Nouito! Unde-Le-Nouito! tu já habituaste foi às festas já te habituaste às festas não queres outra coisa olha para isto caroças é selo continua a ser um animal salvagem pronto 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 que namorada pronto pronto acho que vamos ter que saltar isto lá para o outro lado não sei se disseram mas vamos ter que saltar isto para o outro lado doutor Ico o que estás a fazer meu olha aí que eu cai doido o que é isto aqui isto é pira onde sério olha para isto isto é para eles nos obrigarem a ver a ver o tamanho disto a gente está de lá a ir acima vejam lá o que falta a gente explorar porque supostamente isto é uma espécie de uma fortaleza a gente vai ter que sair daqui e supostamente é o covil é onde eles estão presos acho ah vieste aqui só para vir buscar mais barboletas só para vir buscar barboletas olha o caminho que tu fazes para ir buscar comida para o Torico bom bora vamos levá-lo né está mesmo giro este jogo não tem hipótese oh my god está mesmo louco bora vamos levar isto ao Torico está longe para caraças ele né ele sim vai ficar mais contentinho né porque ele tem sofrido boé neste episódio isso foi boé já apanhou uns 3 ou 4 vezes aqueles gajos aquelas armaduras são armaduras o que está José? está aí a comida doido? comes? é para comer maluco Zé é para comer meu sério? oh my god isto é brutal Zé é para comer eu vou te levar isso vais ficar sem isso ui carassas iam nos comer era vives a nós meu uaa bom onde é que é a continuação disto? para aqui? será? capaz né e aqui em cima? o que é que tem ali em cima? queres te levar a gente aqui? sim sim Sariqa o que é? ficas quieto? não queres ir? deve ter continuação ali ou para o outro lado ali não é amiguinhos? para ali isso é lasas vamos isto aqui deve dar para passar pois e a gente acaba aqui e ele vai ficar para trás o Turico? agora fica para trás beguinho onde é que ele passou? ganda bug ganda bug ai ele veio aqui deste buraco será que ele veio de cima? tu não passavas ali Turico como é que estás a fazer isso? bom bora vamos explorar isto aqui anda estava a impressão que há aqui mais piteu para ti ou não? não isto não é para ti deve ser para eu usar para subir para algum lado piteu dá uma impressão que é isto olha aqui ó Turico calma Zez isso é comer meu queres que eu te diga mais o que? sério que vais ficar a olhar para isto? será que eu vais ficar a olhar para isto? isto é para prender a algum lado não? como é que eu parte isto? é para tirar lá os barris dentro? tem que ser ele a partir não é? 1 2 2 2 2 2 2 3 2 aprendiz 3 Entendimento mútuo que já nos permitia escapar, como assim? Movimenta o rapaz mantendo o R1 para mim para dar indicações. Calma, ai eu já lhe posso dar ordens agora, agora cada vez que a nossa comunicação está a ficar melhor. Então partes isso? Olha, consigo fazer várias coisas. Brutal, está para fazer o Adordens agora, meu. Brutal, meu. Brutal. Comes não? Isso é comida, tonto. Isso. Ai, agora já lhe conseguimos dar ordens. Zé, já comias não? Dá o Zé. Ainda tens aí um para comer, meu. Ah, tu quer dizer, se eu subir para cima dele agora eu consigo lhe dar ordens, é isso? Se calhar vou conseguir chegar ali em cima. Deixa lá tentar. Deixa lá tentar. Posso ir ali? Quem? Será? Será? O que é ela? Mais ou menos, não é? O gajo não vai dar muito a bola, as ordens é mais ou menos, também não é muito bem coisa, não é? Será que ele sobe aqui para cima disto? Será? É, ele está a dizer que é ali para cima, mas tipo, tu não me estás a ajudar, caraças. Já a partir foi as caixas todas, estou a precisar delas, já estou na merda, não é? É muita complicação, o jogo foi mesmo feito para vocês sentirem a dificuldade de comunicação que é com a besta, meu. Para aqui não, mas para aqui de certeza é que ele não consegue ir ali, não é? Não dá, meu! What the hell, Zez? O gajo fica a olhar para o mesmo sítio e não faz nada, meu. Não é difícil, ainda não apanhei bem o jeito da comunicação, Zez. Pai, eu acho que dá para ele me pôr aqui no meio, pelo menos aqui no meio nestas tábuas. Ou aqui, ou aqui, Zez. Anda aqui, aqui, anda aqui. Anda aqui. Aqui. E aí? E aí? E aí? Ficas aí. Agora daí eu subo acima de ti e tu vais me dar uma ajuda lá para cima, meu. Tem que ser. Eu não tenho asas. Estás sentado, maluco. Vá, bora. Estamos aqui. Ok. Ui, não m'asquei. Bora. filha da mãe meu então faz alguma coisa ó tava difícil Zé não tava tava difícil não tava tava mesmo complicado vou te dizer eu vou ter que fazer eu um movimento percebem que isto não é tipo eu não tava a conseguir ou é bug Zé o jogo está mesmo feito assim meu o jogo está mesmo feito assim para vocês sentirem do género vocês compram um canito né um cão não é você não consegue dar ordens à primeira como é lógico não é você não tem um cão e não consegue educar logo assim é um gato não consegue logo ir educar a fazer xixi aqui ou ali tem que ensinar né dá muita giro fogo Zé oi maluco então Zé é que eu tava mesmo a sentir dificuldades ali Zé o gajo não tava a ligar nenhuma não tava a ligar puto que que eu vim para aqui fazer não vim fazer nada Zé oi maluco é pelo outro lado vim para aqui não vim para aqui fazer nada nem não vim mesmo para aqui fazer nada ok este sítio se terá sido eu a brincar com ele e aprender alguns movimentos numa zona mais fechada pelo que me pareceu só que não é fácil Zé agora a minha pergunta é como é que ele veio para casa que ele tinha ali uma grade gigante mas ok ele fica quando eu estou afastado dele ele fica-se logo a sentir logo 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 o que é que eu vim para aqui fazer não faço puta ideia ahhh vim buscar isto ok até mas há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber agora isto é que vai subir aquilo até onde é que passou a bocado ahhh gandata hang o gajo que passou através da cena isto foi um banho de jogo não era suposto ele passar ali acho porque agora é que nós abrimos isto para o turico passar né então agora se queira ahhh bem parecia que havia ali qualquer coisa olhem ali agora ele já me vai conseguir levar ali será se eu me mandar daqui tu vais me apanhar é oh coitadinho parece estar sempre a chorar é oh merda ui que vale é que tu me te alejas mais ou menos ficou tonto né ahhh ficamos nem malejados já estamos bons hahaha ai o jogo está tão bacana anda aqui 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 chega lá aqui chega lá aqui depois ai vais ter que fazer assim vais ter que fazer isto e que é para eu ir lá em cima percebes ou não calma 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 ahhh eu dei-lhe a ordem o gajo viu logo onde é que era o gajo viu logo onde é que era eu tenho que fazer é os movimentos antes de eu subir para cima dele macanzas ok isto tudo para vir buscar a comida né para vir buscar a comida do doutor ah brutal meu que jogo ai a 41 minutos de gravação tu perdes teus garis né rico toma opa ahhh lindo 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 e agora vamos ter que saltar para o outro lado mas se calhar vamos ficar aqui né isso bora ui para me saltar bora anda anda terminamos ali porque supostamente a gente vai ter que lhe dar a ordem e ensiná-lo a saltar daqui e lá para o outro lado no próximo episódio bom amiguinhos espero que vocês tenham gostado mais de um fantástico episódio de Last Guardian desse lado não se esqueçam de deixar o vosso likezão maravilhoso é muito importante no youtube anda bugado e vocês é que vão dar aquele feedback maravilhoso aos youtubers que vocês mais gostam ajudem a partilhar o trabalho do rica ok posso contar isso mostrou-se há dias ontem acho eu no episódio de de Watch Dogs tinha tipo às duas ou três da tarde quatro mil views já tinha mil e duzentos likes uma porcentagem boa alta obrigado a todos eu conto com vocês com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado o que é que ele está a olhar para cima ele está a dizer que é para lá que temos que ir mas só para o próximo episódio e fui obrigado tchau